Música A maioria dos pacientes, eu tenho muito paciente jovem, né? Nove jovem, não, criança, que vai com o pai lá, que foi caminhado pela endócrina e você vê a alimentação realmente assim, né? Ruim, né? E aí quando você mostra pra ele, pros pais principalmente, que o problema... O que que acontece? Acontece os pais que levam o alimento dentro de casa. Então a criança, ela não tem autonomia de comprar o alimento. Aí você olha pro pai e fala assim, ó, você que compra, não é? Então vamos fazer o seguinte, a criança, ela não vai ser restritiva, ela não vai precisar ter restrição, ela vai poder comer com equilíbrio. Então a gente vai comer as comidas saudáveis, mas também vai comer as coisas que ela gosta. A criança, ela já se anima, o pai já fica com o pé atrás. Como assim, né? Como que ele não vai restringir a comida pro meu filho? E isso é um trabalho que a doutora falou, que a gente tem que fazer de formiguinha, junto com o endócrino, a nutricionista, o psicólogo, porque isso vai trabalhar mais, teoricamente, os pais.